E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bronto Batista, hoje eu vim aqui no extremo sul da capital paulista e eu vim mostrar pra vocês novidade, novidade! Pague um pouquinho o que você tá fazendo e vem comigo pessoal, que é o seguinte, olha só Hoje eu tô aqui no BNH, na rua São Caetano do Sul, número 740 Eu vim conhecer a IRR Serraleria Pessoal, tá na sua casa agora, tá precisando fazer alguma soda Que soda que você precisa? Soda de ferro? Ou soda de alumínio? Ou soda de broco? Pessoal, a gente tem um serralheiro aqui que inclui todo tipo de soda Até soda de madeira Ah, Bronto, não tem? Tem sim, é que você não sabe Pessoal, é o seguinte, tá na sua casa aí, ó Você tá precisando fazer uma sodinha, sai da cadeira, a cadeira quebrou A perninha, você tá tão caro aí, tem três cadeiras e uma tá faltando a perna Você quer colocar essa perninha e você não sabe como fazer e que ninguém quer te ajudar Você vem pra cá Gente, hoje eu conheci o Ricardo, o Ricardo é um parceiro aqui, gente boa Esse cara aqui, gente, olha só Ele me chamou pra fazer um vídeo aqui pra gente mostrar o trabalho dele E sabe o que é bacana? É que ele faz o preço justo pra você aqui no Granjaú E eu falei, Ricardo, que hora que você abre aqui, Ricardo? Às oito e meia Das oito e meia da manhã até que hora? Até às oito e meia Até às oito e meia, só que eu falei assim, Ricardo, e se a pessoa precisar com urgência? Tamo aí Aí, pessoal, com urgência, pessoal, com urgência, com que urgência? Caiu o telhado, né, pessoal? Não, aí, pessoal, é o seguinte, pessoal É uma pessoa que tá aqui pra ajudar o Granjaú e esse aqui é novidade Pessoal, todo tipo de soda, até a pessoa tá com a moto aí, ó, tá vazando Quebrou o motor, tá precisando, né, de jogo, tricô, né, o bloco Ele coloca, ele pega, tem aqui a soda especial, bem legal Alumínio Alumínio também, tá, pessoal, alumínio, ele solta também, tá E também, tem coisa aí, pessoal, se você comprar um novo, outra coisa É, sabe onde os cachorros, bicho aí? Pode dar o seu botão que tem um lugar lá embaixo, lá do seu botão lá Que tá, que tá enferrujado É, entendeu? Ele reforma o botão e outra Ele só vai pagar a parte que foi reformada Ele não vai cobrar o botão inteiro, tá, serralheiros Tá, pessoal, então é isso aí A partir de hoje, pensou em serralheiros, pessoal Aqui no Granjaú, tá, você procura o serralheiro e cai, tá, dá R aí, tá, pessoal Lembrando, serralheiros, não serralheiros No plural, né, você entendeu? É isso aí, pessoal, vamos fazer mostrar pra vocês aí, ó Tudo que você precisar, sobre, sobre Você encontra aqui, tamo junto E, ó, também fazemos, também, móveis Ele manda, pega o WhatsApp aqui em cima aqui, gente Vai dar o coelho que ele manda pra você O que ele faz é muito bom